oi gente morrando aqui uma mortadela pra fazer uma carofa bem temperadazinho fazer uma farofa de mortadela já tem aqui feijão pro almoço de domingo feijão de ontem um arrozinho também de ontem também macarrão só um pouquinho sobrou do almoço de ontem aí eu tô torrando a mortadela pra fazer uma farofa pra gente almoçar hoje e aí e aí e aí O cheiro tá maravilhoso, hein, gente? Bem temperadozinho. Bem temperadozinho. Bem temperadozinho. Bem temperadozinho. Faltou mesmo o cheiro verdezinho. Bem temperadozinho. Bem temperadozinho. Se não tem, vamos usar o que tem, né? E é isso Nossa farofinha O bolsinho de domingo já está pronto É só servir Tchau, galera Fiquem com Deus